Música Secou o vidro, nós passamos branco, secou e eu coloquei esse extenso de cofre, café, grãos de café, tá? Então eu peguei o rústico, o rústico, que é esse marrom e o preto. O rústico, ele é este aqui, é o 896, rústico, tá? Ó, rústico, tá bom? E agora a gente vai, eu vou misturar um pouquinho de preto com ele. Nós vamos começar aqui, ó, segura bem, vem aqui um pinguinho do preto e o rústico junto. Eu não quero sujar essa toalhinha, vou pegar uma que já está assim e está do pé de tinta, acho que aqui, ó. Ah, tá ali. Peraí, gente, eu vou pegar esse aqui mesmo. Bate o seu vituar, assim, num pano, tá? Assim, ó. E vem aqui, ó, segura bem. E vem fazendo assim, ó. Assim, tá? Vem segurando firme pra não soltar. Vai lá E continua Música Fica assim. E aqui pode terminar aqui nesse cofre aqui, aí vem aqui, dá umas pancadinhas, aonde dá pra você girar, você gira, aonde não, não. Fica assim, tá? Agora, nós vamos tirar, fica assim, ó. Ó, bacana, né? Isso. Então, nós usamos este, tá? E vamos usar a xicrinha. Colocamos aqui, ó, segura bem, faz o mesmo processo. Um pouquinho do preto, mexe aqui, ó. E vamos fazer assim. Tiramos. Assim. Tá? Ó. Bom, são dois, dois extensos. É. Este. Tá? Coffee. E são baratinhos esses extensos, tá, gente? A xicrinha, a cafeteria, tá? E... Podemos também, é... Trabalhar aqui embaixo, uma outra cor, tá? Pra fugir um pouco disso daqui, tá bom? Então, é... Ou você deixa ele totalmente assim, tá? Coloca café aqui dentro, tá? Coloca-se café. E... Pode também... É... Ou se for de outro, ou... É... Não existe esse negócio de você... Tá, aqui, café. Especificamente, você colocar café aqui, tá, amiga? Você pode pôr o açúcar e você ficar sabendo, tá? Você coloca uma tarjinha lá. É o pote de café, mas você pode guardar açúcar, tá? Você pode guardar potes, é... Saquinhos de chá aqui dentro. Não tem problema nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Tá? Então, ficamos assim. É... Não, não, não se preocupe, tá? Eu vou procurar um negócio aqui e já a reciclagem culinária abertinha volta com vocês. Se inscreva aqui, dá o seu like pra ter continuidade aqui, pra eu poder passar pra vocês. Tudo aquilo que eu sei um pouquinho, tá bom, gente? Então, se inscreva aqui e dá o seu like, tá bom? Deixa no comentário, tá ok? Eu já retorno. Voltando, gente. A tampa dourada, tá? Ó. Tá? E agora, nós continuaremos pegar o rústico. O rústico. Vamos movimentar aqui, ó. E vamos pegar grãos de café e colocar aqui por cima, tá? Vamos lá. Vai ficando assim. A rígina aqui, coloca aqui. 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 E vai colocando, tá, gente? Ó. Vai virando ele, tá? E vai colocando os grãos de café. Ó. Vem aqui e coloca o outro. Fica assim, gente, ó. Tá? Dá pra colocar uns de café aqui. Dá pra colocar. É só virar aqui. Vire aqui. E colocar uns grãos de café caído aqui, tá bom? Assim, ó. É só segurar. E fazer isso, ó. Ó. Tá? Tá? Coloca aqui embaixo, ó. 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 Tá vendo? Ó. Bacana, né? Então, pode guardar o café aqui, tá? E... Nós vamos... Deixa eu lavar minha mão aqui, porque tá me incomodando essa tinta. Peraí. Tirar um pouquinho. É, nós vamos colocar um... Uma pecinha aqui, tá, gente? Deixa eu ver esse daqui. Fica legal, tá? É, só fazer isso, ó. Vira aqui e colocar, tá? Esse fio de sisal. Ó, esse... Nós vamos cortar. Ó, vamos fazer assim. Assim... Assim... E assim, tá? Dá um lacinho aqui, bem bonitinho. Fica assim, tá bom? Muito bem. Agora, pra conservar esse trabalho, nós vamos passar o verniz. O verniz... Vou pegar o outro. O verniz... Que é este. Pra maior conservação da peça. Tá? Então, a gente vai colocar aqui, ó. Pegamos o pincel. E vamos envermizar. Antes disso, gente, deixa eu fazer uma coisa aqui. E pode fazer assim também, tá? Ó. Assim. Tá bom? Ó. Vem aqui, faz assim. Ó. Ó. Agora, a gente envermiza. Tá? Ó. Isso aqui é pra conservar a peça. E passa na tampa. Tá? Tá? Gente. Ó. E o nosso trabalho ficou assim, gente. Ó. Ó. Tá? Ó. Todo envermizado. Ó. Todo trabalhadinho, tá? Esse é mais um trabalho da reciclagem culinária, Betinha. Tá ok? Vem pra cá. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Tá bom? Se inscreva. Dá o seu like. Pra ter continuidade o canal. Tá bom? Muito obrigada a vocês. E até o próximo trabalho. Tchau. 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 Tchau.